Gente, vamos fazer um baião de dois? Eu tô colocando aqui a banha, tá, meu povo? Coloquei a banha na nossa panela, pode ser óleo também, tá bom? Se não tiver banha em casa, você usa óleo, tá? Meu povo, agora vamos adicionar a cebola e o pimentão, tá? Agora eu vou colocar uma colherzinha assim de alho pisado, tá, meu povo? O alho que eu tô usando aqui, ele tá triturado, né? Eu triturei o alho. Gente, lembrando pra vocês que o tempero é a gosto, tá bom? Meu povo, vamos adicionar aqui o cominho. Gente, meu tempero tá queimando, olha pra vocês verem. Tive que desligar a panela. Adicionei o cominho a gosto. Vou adicionar aqui, gente, o colorau. Eu queria adicionar o açafrão, mas eu não tenho em casa, né, meu povo? Então vai o colorau mesmo. Aqui tem uma pimenta de cheiro grande e um tomate pequeno. Vou colocar também. Vamos mexer o nosso tempero. Vou ligar o fogo, né, meu povo? Vou ligar o fogo aqui porque eu tinha desligado pra não queimar o tempero. Vamos jogar o arroz já lavado. Meu povo, vamos jogar também o nosso feijão cozido, tá, gente? Tô usando esse feijão aqui, tá? Na minha região, eu conheço esse feijão como fradinho, feijão fradinho. Aqui onde a gente está morando, em Guajaramirim, Rondônia, ele é conhecido como feijão praia, tá, meu povo? Eu acredito que em cada região ele tem um nome específico, né? As pessoas chamam ele de um nome diferente, tá? Mas vocês conhecem, né, meu povo, esse feijão, tá? Qualquer feijão dá pra fazer, gente. Você não pode cozinhar ele tanto, sabe? Tem que cozinhar ele até, pra ele não desmanchar, tá bom? E aqui, vou misturar. Gente, tô usando o celular com a mão só. Meu tripé tá com problema, meu povo. Tá quebrando o tripé. Vamos dizer que tá quebrado, né, porque não tá segurando o celular. Vou jogar a água quente fervendo. Vamos jogar a água fervendo, meu povo. E aí, meu povo, vamos adicionar o sal também. O sal é a gosto, gente. Gente, é muito fácil fazer o nosso baião, tá? Vamos deixar levantar fervura, né? Vou adicionar o sal aqui também. Vou deixar levantar fervura, tá bom? Quando você ver que estiver secando, você corta um tempero verde e joga. Eu vou ver ali se eu tenho tempero verde. Não sei se eu tenho em casa, tá bom? E é isso, meu povo. Fica maravilhoso. Vou tampar o nosso baião de dois, tá bom? E vou deixar levantar fervura, meu povo. Vamos deixar cozinhar, tá? É muito rápido, gente. É uma comida muito fácil mesmo, tá? É um prato muito fácil pra você fazer em casa. Olá, meu povo. Tudo bem com vocês, gente? Vocês viram aí, né? Iniciei o vídeo mostrando pra vocês como eu faço o baião de dois. Meu povo, é uma comida super rápida e prática, né? Muito fácil também, tá? Hoje é o domingo que é nosso domingo, tá? Espero que vocês acompanhem a gente, nosso domingão em casa, né? Meu povo, como de sempre. Mas é isso aí, meu povo. Coloquei o nosso baião de dois já no fogo. Eu adicionei o sal também, tá bom? Gente, vocês viram ali, né? É bem fácil mesmo, tá? Não tem segredo nenhum, tá bom? O segredo é você cozinhar o feijão, né? Como vocês viram lá, eu coloquei o feijão cozido já. Não precisa temperar o feijão ou nada. Cozinhou o feijão, você viu que tá cozido. Não deixe o feijão desmanchar de forma nenhuma, tá? Cozinhou lá, você viu que tá cozido. E aí você faz aquele processo que eu fiz, meu povo. Fica maravilhoso, gente. Vou dar uma organizadinha aqui nessa pia, né? Que tá precisando. E é isso aí, meu povo. Acredito que hoje eu vou fritar o fígado também pra acompanhar o nosso baião. Porque ontem eu temperei o fígado e ainda tem na geladeira. Então vamos... É... vamos dizer. Vamos fazer fígado hoje de novo, né, povo? Fígado é muito bom, né? Deu água na boca que agora eu amo fígado. E você aí, também gosta? Se você estiver gostando, já deixa um joinha, meu povo. Comenta. Se quiser se inscrever, se você não for inscrito, se inscreva aí, meu povo. Vem fazer parte do nosso canal, beleza? Estamos aqui firme e forte. Esse aqui, gente, que é água. Como é que é, mas é gelada com fria? Gelada. E agora? Ele quer misturar água, meu povo. Olha pra vocês verem. Dá oi, povo. Fala pro pessoal. Deixa eu colocar a bolsa. Tá bom. Tá bom? Toma sua água. Gente, a casa tá meio agressada. Não repara não, porque, meu Deus do céu, é domingo, né, meu povo, desse jeito. Meu povo, nosso baião de dois tá pronto. Gente, foi tão rápido. Vocês viram aí o quanto é rápido, meu povo? Não come baião de dois, quem não quer, né, meu povo? Porque é rápido e prático, né? Olha pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês agora. Gente, eu olhei aqui na geladeira, não tem o... O quentinho verde, né? O temperinho verde não tem. Meu Deus do céu, mas aqui... Não tem. Vai ser o temperinho verde mesmo. Vai ser o temperinho verde mesmo, né, meu povo? Vou mostrar pra vocês aqui o nosso baião, meu povo. Meu povo, olha pra vocês verem, gente. Que delícia, gente. Olha pra vocês verem. Que maravilha. Olha que maravilha de baião de dois, meu povo. Muito bom, gente. Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Muito rápido, muito prático também, né, gente? Vou fazer uma saladinha. Vou fritar um fígado. E nosso almoço de domingo está pronto, meu povo. Olha que maravilha. Enquanto o fígado tá fritando, meu povo, vou cortando o tomate, fazer uma saladinha de tomate pra gente. E é isso, meu povo. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos, tá bom? Gratidão a Deus pra cada um de vocês aqui. E é isso, meu povo. Vamos que vamos. Vou colocar uma cebolinha aqui no nosso fígado, meu povo. No nosso fígado. Eu falei no nosso fígado, mas não é no nosso fígado, meu povo. É no fígado do boi. Do boi da vaca que tá ficando ali. Oh, meu Deus, é só a gente falar aquelas coisas, né? Depois a gente vai pensar o quanto a gente fala de errado. Gente, vamos lá pra vocês aqui. Meu português é terrível. Só Deus na misericórdia. Mas isso não vai atrapalhar. Eu tá aqui conversando com você, meu povo. Parece que já tá bom o nosso fígado, meu povo. O fígado, né? O fígado. É isso aí, meu povo. Vou aqui terminar a saladinha. Eu fiz o pronto. Fiz o suquinho pra nós também, né? Que nós merecemos, né, meu povo. O domingão, pelo menos o suquinho tem que ter, né, né? Brincadeira, meu povo. Vez em quando eu faço suco. Quem tem? Vez em quando eu faço suquinho aqui. Sempre faço suquinho, né? Ainda mais o pessoal que gosta de suquinho aqui, ó. Eu também tomo suco. Mas não é tanto suco não, né? Mas assim vai. Ai, Jesus. Estela ali querendo aprontar. Gente, Estela querendo aprontar ali. Olha lá o pessoal te vendo aqui, Estela. Fala pro pessoal. Fala. Olha o pessoal te vendo. Tchau, tchau, tchau. Estela, tchau pra vocês. Pois é, meu povo. Vocês estão acompanhando o nosso domingão, né? Nosso domingão. É bem, é bom. Graças a Deus. Domingão estamos com vida, com saúde. Tá bom demais, não vou. Mas, gente, tá feito já. Eu sou sempre animada, sabe? Graças a Deus. Estou sempre feliz. Estou sempre cantando. Estou sempre alegre. Estou sempre fazendo minhas loucuras. Gosto de fazer minhas loucuras, gente. Minhas loucuras. Que loucura, né? De cantar, de dançar. Danço, canto. E assim vai, né? Finalizou o nosso fígado, meu povo. O fígado tá pronto. A salada também tá quase finalizada, né? Tô agora pimentando nossas saladinhas de tomate. E tá maravilha. Nosso baião de dois, como vocês viram ainda, ele tá prontinho também. Gente, é só alegria, né? Daqui a pouco eu vou servir o pessoal aqui. E é isso aí. Vou levar lá pra mesa o... Acho que não vou levar agora não. Gente, eu fiz os trenzinhos pra colocar... Pra colocar, né? Essas coisas na mesa, né? Pra confirmar o plástico da mesa. Vocês acreditam que some tudo. Encontrei um ali, ó. Tá lá. Mas o outro que eu fiz, ó. Sumiu, só Deus sabe. Aqui é assim. Faz a coisa e some. O pimentão que eu tava cortando... Eu tava cortando isso aqui, ó. Pra vocês verem. Ó. Eu faço assim, ó. Tá aqui. Deixa eu encostar vocês, pra vocês verem como é que eu faço. Olha, pra vocês verem. Eu pego... Aqui é esse aqui o lado que eu peguei. Aí eu faço assim, olha. Ó. Ó. Vai fatiando, né? Pra ficar mais fininho. Sabe, gente? Pra ficar mais fininho. Olha pra vocês verem. Aí fica bem fininho, olha. Pra vocês verem que legal, né? O... O pimentão, né? O tomate não. O tomate eu cortei com a faca mesmo. Mas o pimentão pra ficar fininho. Cebola. Você pode fazer isso também. Tá bom? Tendo cuidado com a mão, com o dedo. Gente, deixa eu olhar a Esté ali que ela tá aprontando. Esté tava aprontando, meu povo. Vocês viram aí o quanto é rápido, ó. O quanto é prático, né? Vamos dizer assim, prático pra usar isso aqui. Tendo cuidado com o dedo. Eu não vou finalizar, não. O que que, ó, pra vocês verem. E vou terminar com a faca, né? Porque eu não quero ficar com o chão em dedo, né, meu povo? Com a cebola, a mesma coisa também. Olha pra vocês verem. Pega a cebola aqui assim, olha. Aí eu vou fazendo aqui, ó. Aí eu vou, olha. Pra vocês verem que legal. Aí, olha. Esse tipo. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui, gente. Meu povo, vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Dá pra cortar o repolho com isso aqui, sabe? Foi com esse. Eu tenho dois. Eu tenho um minózinho e tem esse aqui. Né? Eu acho que foi com o outro que eu usei pro repolho. Foi com o outro? Foi com o outro. Esté. Que o outro é bem mais forte, né? Bem mais seguro, vamos dizer assim. Esté. Meu povo, cortei, gente. Ó, o repolho. Piquei o repolho. O repolho. Ficou maravilhoso, meu povo. Não precisei usar faca nem nada. Ó, ficou muito lindinho, gente. Ficou tão fininho. Gostou? Meu Deus do céu. Foi bem prático, né? Então, meu povo, vou finalizar aqui o nosso ladinho. Aí eu já volto pra mostrar pra vocês, tá? Como é que ficou o nosso almoço, beleza? Meu povo, o nosso almoço já está finalizado, tá bom? Vou pegar o açúcar na geladeira pra colocar aqui na mesa. Pra vocês verem como ficou tão lindo o nosso almoço de domingo, meu povo. Meu povo, aqui está o nosso almoço, né? Olha pra vocês verem que almoço mais lindo, gente. Vou até tirar a tampa aqui do nosso bairro de dois que ficou maravilhoso o nosso almoço. Olha pra vocês verem. Aqui está o nosso fígado, né? Bem frito, meu povo. Gosto dele bem fritinho, sabe? Você aí gosta dele fritinho? É, Dete? Vocês aí gostam do fígado como? Bem passado ou mal passado? E essa aqui, essa aqui está dando sugestão aqui. Eu não estou entendendo a sugestão dela. Acho que ela tem que tirar a chupeta da boca, né, Esté? Qual é a sua sugestão, Esté? Você quer fígado como? É mal passado ou bem passado? Quer como? Fala pra mamãe. Meu povo, amanhã é o aniversário dessa princesa, meu povo. Amanhã ela vai fazer dois aninhos. Amanhã é 22, né? 22 de maio, né, meu povo? 22 de maio ela vai fazer dois anos, meu povo. Olha pra vocês verem que maravilha, né? Vou ver aqui se eu consigo fazer um bolinho pra ela, né? Vou ver se as condições vai dar de fazer um bolinho. Depois eu faço um bolinho aqui, né, meu povo? E vou fazer um vídeo pra vocês. Se eu der, se der certo, vou fazer. Calma, deixa a mamãe falar com o pessoal aqui, da nossa família. Se der certo, meu povo, vou fazer um bolo e faço um vídeo também pra mostrar pra vocês, beleza? Então, vamos lá pro nosso almoço. Aqui tá o fígado, né, como eu falei pra vocês. O baião de dois, maravilhoso, né, meu povo. Aqui tá a nossa saladinha, meu povo. E aqui tá um suco, meu povo. Olha pra vocês verem que delícia. Esse suco aqui é de goiaba. Eu vou mexer ele um pouquinho. Subiu tudo, aí pra vocês verem. Subiu tudo pra cima, né, a polpa. Olha isso. Mas eu vou mexer, né, o nosso suco aqui de goiaba. Isso. E é isso, meu povo. Lembrando pra você também, que fica até no finalzinho do vídeo, porque eu vou deixar aí pra vocês. Eu vou explicar a vocês, né. Eu vou mostrar a vocês como eu fiz o cronograma de rotina do lar que eu fiquei devendo pra vocês, meu povo. Como é que se faz, como é que eu fiz, né, o meu cronograma de rotina do lar, meu povo. Que tá me ajudando bastante, principalmente, no meio da semana, né, que é bem mais corrido. Então, fica no finalzinho do vídeo aí, que eu vou deixar pra vocês, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, né, como é que eu fiz o meu cronograma de rotina do lar que sirva de motivação pra você e dona de casa também, beleza? Então, me aguarde aí no final do vídeo, beleza, meu povo? Meu povo, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz o meu cronograma, tá? Que sirva de motivação pra você também, né? Uma dica pra você, meu povo. Porque como tá me ajudando, eu tenho certeza que vai ajudar você também, beleza? Então, vou virar a câmera aqui pro caderno e vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Primeiramente, quero dizer pra vocês que eu peguei um papelzinho desse aqui e eu anotei, né, vamos dizer, as tarefas que eu não posso deixar pra depois, né? Vamos dizer, tarefas com urgência eu coloquei num papel, né? Fui colocando, né, as tarefas que eu preciso fazer, né, sem deixar pra depois, né, gente? E aí, eu vou explicar pra vocês como é que eu vou mostrar primeiro pra vocês como é que ficou o meu cronograma, tá, gente? Não repara muito o caderno, não, mas aqui é um exemplo pra vocês, beleza? Então, meu povo, primeiro, meu povo, eu sentei, né, e fui colocando num papel, né, o que... as prioridades, né, gente? Que eu não poderia deixar pra depois. Aí, fui colocando almoço, eu escrevi almoço, coloquei também limpar a casa, e também coloquei as roupas, lavar roupa, né, meu povo? Aí, fui colocando, né, as atividades que eu precisava fazer mais cedo, que eu precisava colocar em ordem, né, gente? Pra depois pensar no que eu poderia fazer, tá? Aí, meu povo, é o seguinte, aí eu peguei o caderninho, né, aí fui colocando o nome aqui da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e sábado, domingo, nem, a gente nem preocupa não, né, meu povo? Então, fiz isso, tá? E aí, meu povo, olha pra vocês verem o que que eu fiz. Eu coloquei aqui as horas, estão vendo aqui? Para, Moisés. Coloquei as horas aqui, é pra vocês verem. Escrevi, gente, as atividades que eu preciso fazer com lápis, tá bom? Escrevi com lápis, pra ficar tipo uma agenda. Às vezes, se eu não puder fazer, se eu tiver algum compromisso, eu vou lá e apago, e apago aqui assim, e coloco o meu compromisso, gente, uma agenda pra gente organizar a nossa vida, meu povo, e isso tá me ajudando bastante. Olha pra vocês verem. O almoço mesmo, eu coloquei as 8 horas da manhã, pra mim fazer as 8 horas da manhã, meu povo, tá? O almoço, 8 horas da manhã, na segunda-feira, né? 9 horas, lavar roupa, 10 horas, lavar o banheiro, e assim vai, meu povo. Você seguindo o cronograma assim, eu tenho certeza que vai ajudar bastante pra vocês. E aí, meu povo, essas horas vagas aqui, são as horas que você tem pra você cuidar, vamos dizer, fazer alguma coisa, organizar um guarda-roupa, uma faxina na lavanderia, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Você tira também uma hora pra você, né, gente? que se a gente organizar a nossa vida, meu Deus do céu, ajuda muita gente. E é tarde, vocês viram aí, né? Eu coloquei aqui como principal, arrumar a cozinha, e preparar a janta. E nessas horas vagas aqui, meu povo, você vai fazer alguma coisa assim pra você, vai cuidar de você, fazer uma unha, ou fazer alguma faxina, como eu falei pra vocês, né? Arrumar um guarda-roupa, um armário, lavar uma geladeira, desse tipo, meu povo. E nisso, eu distribuí, né, as semanas aqui, olha pra vocês verem. Aí no outro dia também a mesma coisa, sempre na parte da manhã, a responsabilidade que eu tenho, né, de fazer o almoço mais cedo, de limpar a casa. E nisso eu fico fazendo aqui, olha. Olha pra vocês verem. Segunda-feira não tem, não passo roupa, mas na terça eu já passo roupa. Olha pra vocês verem aqui. Já passo roupa. Por que eu passo roupa? Por quê? Na segunda-feira eu lavei a roupa, né? Então, se eu lavei roupa na segunda-feira, na terça-feira eu só passo a roupa, né, gente? Lembrando pra vocês que minhas roupas eu não passo não, meu povo. Eu passo só roupinha do Moisés, da Esté, as camisas do Jorge, que precisa ser passada, né? Aquelas camisas mais social, eu passo, tá bom? E nisso eu vou assim, dividindo, meu povo. Olha pra vocês verem. Na terça-feira eu limpo casa, na quarta-feira eu já não limpo a casa. Olha pra vocês verem. E assim vai, né? Na quarta eu lavo roupa também. E assim, meu povo, eu fui dividindo. Olha pra vocês verem. Que sirva aí pra vocês, um exemplo, né, vamos dizer, sirva de motivação, tá? Só pra vocês terem a noção mesmo do meu cronograma, né? E é isso, meu povo. Olha pra vocês verem como ficou legal. E tá me ajudando bastante, tá, gente? Depois eu vou, por mais tempo, né, eu vou aprimorar mais, aprimorar mais, tá bom? Eu vou virar a câmera aqui pra mim, pra me conversar com vocês. Então, meu povo, vocês viram aí o quanto é fácil, né, fazer o cronograma, você sentar ali, pensar nas suas obrigações, o que você tem que fazer com urgência, o que pode deixar pra mais tarde. Você dividindo o seu cronograma, né, os seus afazeres, tenho certeza que vai ajudar bastante vocês, beleza? Então, meu povo, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá bom? Se você gostou, deixa um joinha aí pra nós, meu povo. E se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte do nosso canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, meu povo. e até o próximo vídeo, se Deus quiser.